Fala, rapaziada! Tudo tranquilo? Tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E é que esquisitão, Mario. E que, rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês agora... Eu entendi que eu também não posso falar a primeira palavra. Eu não sei o que tá acontecendo, mas... Eu vou trazer esse vídeo aqui, ó. Leia, leia. Olha que leia, leia. É... Chico Imposto, rapaziada. Eu tô falando assim pra dar aquela... É, daquela passada de empate. Eu vou trazer, rapaziada, do canal do Bebis do Sul. Faz o seguinte, ó. Esse aqui, como não tem número, eu vou dar uma olhada lá na playlist que eu tô trazendo. E vou colocar o número do vídeo que eu trouxe pra vocês. Belezinha? Então já faz o seguinte. Deixa o like, deixa o link do vídeo original. Sempre deixe na descrição. E é isso. Sem mais enrolação, bora pro react. Eu fingindo naturalidade depois que minha sala resolveu ficar calada. Justo quando eu falei a maior atrocidade do mundo. O que é isso? 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 Eita, é o... Eu já vi essa teoria aí. Eu não sou um jogador de Minecraft, mas já vi esse vídeo. Mas eu finalmente pego um mosquito que não me deixa dormir. Eu não sou um fardo disso. Eu não sou um fardo disso. Mateus. Oxi, eu gostei aqui só desse grupo. Eu gostei mesmo. Oxi, tá. Eu não vi a hora desse grupo começar. Porque esse grupo é massa demais. O pessoal é legal. O pessoal é massa. A gente tem pessoal que bota as coisas pra gente ler. A gente lê. A gente não quer ler e não lê. A gente não quer ler porque eu não lê. Aí eu acordo e de madrugada eu tô piscando. Aí quando eu vou olhar, aí o povo botando as coisas pra gente ler. E uns mensagens, umas fotos, massa. É massa demais. Depois que eu entrei nesse grupo, eu aprendi tanta coisa. Eu que nunca namorei ninguém na vida. O que é isso, cara? Eu dando conselhos amorosos para meu amigo. Eu não aguentei aquela cara de... Não. Não, não, não. Formiga entra no lugar onde está a minha coleção de Hot Wheels. Não, formiga. Só automóveis de alta qualidade. Homemzinho do tomar banho. Ser aceito pela sociedade, mano. Perfei... É. A Ben 10 não, porque eu não ia usar porque é verde, né, cara? E aqui é Corinthians, né? Olha que lindo. Faz tempo que eu não vejo alguém brincando de polícia lá. Que sacanagem, mano. Foto que a NASA tira de planetas. Foto da NASA sob do suposto. É realmente assim. Foi você que acabou de fazer o login. É realmente assim, meu. E geralmente quando você também entra no Telegram. Pelo PC. Um milhão de reais, um cinco minutos sendo criança novamente. Tô sem pensar duas vezes. Eu não entendi. Um milhão de reais, um cinco minutos sendo criança novamente. Tô sem pensar duas vezes. Tem um cara aqui. Ah... Não entendi. É. Não tem dúvida, meu. Não parece que me reparar no espirro. Meu, meu. Rapaziada, eu já falei. Tem uns que eu não vou entender, cara. Eu sou meio. Eu sou meio coisado. Eu cagando... Nossa, que susto. Eu cagando... Eu pensei que era cagando no meu celular. Eu cagando no seu celular. Comigo é fazendo seu caminho habitual. É, tem que olhar alguma coisa. Eu geralmente fico lendo os outros tipo... Por quê? Por quê? O que que... Tô brincando pra minha mãe porque ela tá bloqueada no meu estado. Por quê que você tá escondendo? Por quê que você tá escondendo? Oi, eu gosto de putaria. Mulher pelada. Rebolando. Você quer de putaria? A música não pode trazer tantos lembranças, bons tempos. Caraca no corporate sound, cara. Caraca. O que que eu pensei? É, mano. Geralmente a gente percebe que tá ficando velho. Isso aí. Meninas dando apelido. Nada porque o nome dela é Fernando. Apelido. Sim, velho. Porque o tio matou o pai. Que isso, cara? Ai, que maluco. Filha da mãe. Cara que lutou nas duas guerras mundiales do céu vendo se tratando. Se tratando. Se tratando. Meu Deus. Meninas, se eles acham de mim, eu comendo. Meninas quando eles esquecem de dar o último pedaço de carne pro caju. Tá merda, se merda. Fica mal. Tô chorando em meu funeral voltando depois de assistir um anúncio. Personagem embaçado chegando do anime, né? É gelo, né? É. Banheiro feminino. Aquela menina é uma vaca, banheiro masculino. O conselho irá criticar pro meu? Eu viajando no tempo para o ano 2050 para ver minha futura esposa. Meu futuro eu. Posso te ajudar em alguma coisa? Eu tô procurando uma garota. Garota? Que sacanagem. Eu tô acusado de adotar cachorrinhos para... Não, isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Meus pais me veem, como meus amigos me veem, como meus professores me veem, eu por dentro. Meu Deus. Deus que dá vergonha, né? Eu não vou mentir pra vocês, não. Deus que dá uma vergonha. O cara que comeu o pão. Não pôde perder no jogo do pão. Qual é o jogo do pão? Nada tira a minha honra. Nada tira a minha coragem. Qual é o jogo do pão? Pera aí, eu vou procurar o jogo do pão. Eu acho que eu achei aqui, ó. Brincadeira do pão. Polêmico jogo dentro dos escalas. Vamos ver aqui, ó. Brincadeira do pão ou ainda jogo do pão. O pão doce. Um grupo de meninos reúne-se e realizam a brincadeira. Eles ficam em torno de um pão e... O que é o jogo do pão ou ainda jogo do pão? Brincadeira do pão ou ainda jogo do pão? Brincadeira do pão ou ainda jogo do pão ou ainda jogo do pão. Beleza do pão ou ainda jogo do pão. Ooooooooh Ooooooh Que isso cara? Que lindo Que choro Me cortei feio José do fundo hospital e tive que levar Zico E a pessoa não se importou Com seu afastamento é porque nunca ligou Para sofrer Frases Música 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 Te declaro Tom Comedia Homens Cagando dentro da minha boca Homens cagando dentro da minha boca Homes Bozando dentro da minha boca Cavados bozando dentro da minha boca Homens cagando dentro da minha boca Homens cagando dentro da minha Música O que é isso? Música 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 Caraca, ele vai fazer a música? Música 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 Dizem os historiadores que um dos segredos de beleza da Rainha do Egito, Cleópatra, era a verdadeira e pioneira Noite de Gala, que ela promovia toda semana no século. Cala, Cleópatra. Noite de Gala. Palácio. Eu sou da Leste Carabeira, depois de ser dividida por um caminhão e eu tô... Caramba, não tem como. Enfiei 5 canetas azuis no meu fiofó e depois não sabia onde eles estavam. Meu nome é Manuel Gomes, tem 87 anos. Eu estava tranquilo na escola assistindo a aula, quando de repente me bateu uma louca vontade de introduzir uma caneta no meu caneco. Então fui rapidamente ao banheiro antes que aquela vontade deliciosa acabasse. Baixei minha cueca e comecei a socar a caneta no meu poço tondo. Ai, que caneta gostosa. Soquei tanto. Não, mano, que eu acabo de lado. Pode ir, ah, os caras tão imitando igualzinho, mas, mano, eu acho que aqui é alguém falando, cara. Imitando ele. A coria estava dormente, então peguei outras canetas que eu tinha roubado na aula e enfiei também, até me cagar todo e desmaiar. Quando acordei, não lembrava de quase nada. De volta à sala de aula, um cheiro horrível de bosta incomodava todos. E eu precisava escrever e não sabia onde estava a minha caneta preferida, a minha caneta azul. Então, meu rabo começou a arder e aquela agonia bateu em mim. Muito triste, eu comecei a cantar. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Mal sabia eu que ela estava marcada com a minha bosta. Foi assim que eu lancei meu primeiro hit. Jornal. Joga que você deixa mais violente. Depois de fazer minha boca. Esse joguinho aqui eu joguei. Caraca, as pessoas falam que não curte o Homem-Aranha 3. Eu acho muito louco esse filme, cara. Eu ia para a diretoria depois de dar um zé de cabelo para o meu... E aí, sacana aí! O que vai acontecer? Espera o cacoberto 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 Espera o cacoberto